1 milhão e 300 mil toneladas de cana foram processadas na segunda quinzena de novembro, quase 30% a menos do que no mesmo período de 2014, segundo os últimos dados da safra divulgados pela Biosul, a Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. O volume de chuvas acima da média histórica atrapalhou a colheita. Sem matéria-prima, as usinas interromperam a moagem. Algumas ficaram paradas por vários dias. De acordo com o presidente da Biosul, as indústrias tiveram um aproveitamento baixo, em torno de 20% da capacidade. A gente teve uma resposta em melhoria de matéria-prima, a tonelada de cana por hectare subiu bastante, a gente conseguiu recuperar os níveis históricos de produção do Estado. Por outro lado, não tivemos tempo para processar essa cana toda, para colher. A chuva atrapalha muito, a gente não consegue entrar com as máquinas na lavoura sobre pena de compactar o solo. Desde o início da safra, no mês de abril, até agora, as unidades produtoras do Estado moeram 41 milhões e 500 mil toneladas de cana, 7% a mais do que em todo o ciclo anterior. A maior parte deste total foi destinada à produção de etanol, alcançando a marca de 2,450,000,000 de litros do biocombustível, volume 11% superior ao fabricado durante toda a safra 2014-2015. O Brasil aumentou 48% o consumo de etanol. Aqui no Mato Grosso do Sul, 67% com relação ao ano anterior, a evolução do consumo de etanol. Nós temos conseguido nos manter mais competitivos, e aí o consumo aumenta e o setor responde a essa maior demanda. Mas, devido à grande quantidade de cana ainda disponível no campo, a atual safra deve se estender até março de 2016. A Associação dos Produtores estima que, até lá, 50 milhões de toneladas de cana devem ser processadas. Um novo recorde, 15% a mais do que na safra anterior. O Estado ainda está, eu diria, em fase de crescimento. Nós temos muitas usinas novas que ainda não completaram seus projetos. Ou seja, ainda tem, eu não diria que é capacidade ociosa, mas, assim, ainda precisam de mais cana para completar os seus projetos, ser programado, ser planejado. Então, o Mato Grosso do Sul, se descober, continuará crescendo e desafiando essa crise, que é muito séria, mas o setor tem feito a sua parte.